Beleza, então o que a gente vai fazer aqui, nós vamos elaborar uma tabela de frequência utilizando esses dados que eu tenho aqui, então primeiro você precisa de um conjunto de dados para poder fazer isso, então a princípio, o meu objetivo, se eu quero é fazer uma tabela de frequência eu preciso contar quantos solteiros tem, quantos separados tem, para colocar aqui na frequência absoluta então como é que a gente vai fazer isso? eu posso classificar os dados em ordem crescente ou decrescente, nesse caso é alfabética, porque é a variável nominal e contar aqui mesmo, quantos são os casados e colocar lá, são 8, então vem aqui e coloca só que o problema é que quando vocês estiverem trabalhando com um conjunto de dados vocês vão trabalhar com 20 dados, sei lá, 20 dados, vocês vão trabalhar com, sei lá, milhares então, o que a gente vai ter que fazer? a gente vai ter que utilizar uma forma para que o Excel, ele mesmo conte para a gente quantos são os valores daquela variável que eu estou estudando então nesse caso, daquele extrato, então solteiro vamos contar os solteiros, para fazer isso, você vai utilizar a seguinte forma a fórmula conte-se, o pessoal chama de conte-se, conte-se, você já usava com o Daniel, né? então, a primeira coisa a ser feita é você selecionar o intervalo, então você seleciona os dados beleza, aperta um vírgula e ponto e aqui como que eu quero contar primeiro são os solteiros como é em palavras, não número, não é um valor numérico você vai apertar aspas, tá certo? vai abrir aspas e digitar o que que é ali, solteiro, né? solteiro e agora fecha um parênteses e dá um enter beleza? aí ela já contou quantos são os solteiros ali a gente vai fazer isso em todos então separado a mesma coisa vamos ver se vocês pegaram, aperta o que mesmo? igual igual, depois seleciona os dados beleza, vou fazer uma coisa diferente agora, hein? eu vou apertar F4 para me copiar e colar na próxima célula porque aí eu vou congelar o A2, 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 A1 aqui, né? no intervalo beleza? apertei F4 vírgula e ponto o que que eu vou escrever agora? aspas e isso beleza ok então vou copiar e colar aqui, ó na próxima só que eu não quero separar na próxima eu quero asana mesma coisa e aqui eu quero viúva lá em cima é melhor selecionar e o ok dizendo que foi simples fazer a contagem, né? se fosse no braço na parte seria levar muito tempo se fosse aqui a gente está pensando em 20 dados são 20 valores são 20 dados 20 variáveis então o que que acontece? se eu tivesse trabalhando com 2 mil a contagem é excelente pode ser que a princípio com poucos números, né? ou poucos dados parece que é está sendo complicado inserindo a fórmula mas a fórmula é para ajudar porque a gente vai trabalhar com mais dados certo? e eu agora como eu tenho já os valores de cada extrato da variável solteiro, parado, casado viu? vamos decorar aí, ó 7, 3, 8, 2 vamos inserir ali na coluna da frequência 7, 3, 8, 2 beleza então aqui não é novidade, né? fazer a tabela de frequência acho que você já sabe, né? vamos primeiro somar os valores da frequência, né? igual o que que eu coloco? soma, né? seleciono os dados dou um enter fecho aí, 90 beleza na frequência relativa vocês lembram qual que é o cálculo que a gente fazia? divide o 17 pelo total divide a cada frequência pelo total e é isso mesmo não, modificar por 7 para dar uma porcentagem, né? então a frequência relativa igual então eu quero a célula que está do lado, né? frequência de 7 eu divido por quanto? por 20 pelo total eu vou congelar porque eu quero que o total sempre seja 20 então B6 eu congelo tá certo? e agora eu dou um enter e arrasto ali beleza? deu pra entender? na porcentagem é só utilizar o valor que está à esquerda, né? só que inclusive você não precisa nem colocar vezes 100 você pode selecionar o valor do lado da frequência relativa e o que que eu vou fazer depois, ó eu seleciono os dados e clico em porcentagem isso beleza? então o trabalho lá foi tudo feito que foi a primeira coisa, né? que a gente fez foi contar cada variável, né? cada extrato solteiro quantas vezes aparece pra inserir aqui o trabalho nosso só foi esse a novidade até então só foi esse e agora se eu quiser fazer o gráfico eu faço da maneira que eu quiser vamos fazer um simples o banco e o banco Obrigado.